O Hospital Auxiliadora realizou mais um processo de capacitação de órgãos aqui em Três Lagoas. A ação foi oitava efetivada na instituição. Os órgãos foram levados para pacientes em Campo Grande e São Paulo. Doar órgãos é um assunto que ganha cada vez mais destaque. Muita gente tem manifestado o desejo de doar. O Hospital Auxiliadora realizou mais um processo de captação de órgãos em Três Lagoas. E a ação foi a oitava efetivada na unidade. Uma equipe de profissionais de saúde de Campo Grande conduziu a extração, que envolveu múltiplos órgãos encaminhados para centros em Campo Grande e em São Paulo. Essa doação só foi possível devido à aprovação da família. O neurocirurgião Eduardo Sintra contou que o paciente havia sido diagnosticado com morte encefálica e que os órgãos captados seguirão para a implantação, obedecendo a fila de espera nacional. Essa captação ocorreu num paciente que teve um traumatismo crânio encefálico grave. Ele chegou já ao hospital com sinais que não tinham função cerebral. Então a gente segue um protocolo, faz o exame inicial, tomografia de crânio para ver. Foi constatado uma lesão cerebral grave. E ele tinha alguns sinais clínicos que o cérebro já não estava mais em função, não tinha mais função. Nesse caso, a gente mantém o paciente sem sedação, tira todos os medicamentos que podem atrapalhar o nosso exame clínico. E aí a gente passa para os exames clínicos, realizados por dois médicos diferentes, com intervalo de algumas horas entre eles. Se os dois exames mostrarem que não tem nenhuma função cerebral, o exame clínico, a gente parte para um exame de imagem e aí confirma o diagnóstico de morte cerebral. O neurocirurgião destaca que a captação é realizada pelo Sistema Único de Saúde, obedecendo uma lista em âmbito nacional. Sim, existe um banco nacional, é importante salientar que 100% das captações e doações são realizadas pelo SUS, não existe em âmbito privado. Por quê? Porque isso poderia influenciar no paciente que tenha dinheiro, está no convênio. Então, é uma lista única nacional que cada paciente é colocado na lista por sua prioridade. Então, por exemplo, tem pacientes que entram na lista na frente de outros por alteração clínica, então tem uma lista nacional. Esses órgãos especificamente, eu não saberia lhe dizer para onde que eles foram especificamente, mas é uma lista nacional. Então, ocorre a doação pelo exame de sangue, vai ver quem é compatível ou não com aquele órgão. Então, por exemplo, às vezes o primeiro da lista não é compatível, o quinto da lista é compatível, então ele, na verdade, se torna o primeiro nesse momento. Então, vai ver a compatibilidade do órgão e vai ser encaminhado para esse paciente para realizar o transplante. O Brasil é o segundo país no mundo que mais realiza transplantes, atrás apenas dos Estados Unidos. De acordo com o Ministério da Saúde, em 2021, foram feitos cerca de 23 mil procedimentos. Desse total, cerca de 4.800 foram transplantes de rim, 2.000 de fígado, 334 de coração e 84 de pulmão. O país tem mais de 600 hospitais de transplantes autorizados. O Hospital Nossa Senhora Auxiliadora é um deles e o número de interessados em doar vem aumentando a cada dia. Hoje em dia, o número de doações aumentou bastante, não só aqui em Três Lagos, mas em todo o Brasil. A orientação é uma equipe multidisciplinar que ajuda a explicar, a conversar e mostrar para a família que o paciente já está em óbito, que pode ajudar outras pessoas que estão precisando e realmente precisam bastante. Isso faz uma grande diferença e tem aumentado bastante o número, sim. O passo principal para você tornar-se um doador, primeiro, é conversar com a família. Isso tem que ficar bem claro. Não é preciso deixar nada por escrito. Porém, a família tem que se comprometer com a doação após o seu falecimento. A recusa familiar é o principal motivo que impede a doação de órgãos no Brasil. De acordo com uma pesquisa conduzida pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, segundo a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, 43% das famílias recusaram a doação de órgãos de seus parentes após morte encefálica comprovada em 2021. Atualmente, mais de 59 mil pessoas estão na fila esperando por um órgão. Em 2022, mais de 45% das famílias não concordaram com a doação.